Justiça da fronteira! Sombras não levam bala! Vamos pegá-los! De olho nos trilhos, cowboy! Nos trilhos para o inferno! Pé na estrada, amigos! Temos uma luta para vencer! Lembra de mim? Diabo! Vá para o inferno! A estrada acaba de ficar um pouco mais segura! É difícil ver bondade por aqui! Mas faço o que posso! Ainda não é hora de cobrar suas dívidas, diabo! Opa, madame! Muito molenga! Já vi muitos vigaristas na vida, Fate! E de todos eles, você é o que eu gosto menos! Queria poder dizer que foi bom te ver, vaqueiro! Mas já deveria saber que terminaria assim! Bonito! Vai ser ainda mais engraçado quando você for para o inferno! Não gosto de escorpiões! Muito menos dos grandes! Não há por que temer as sombras, depois que você as conhece! Espero que você tenha paz, Yasu! Pelo menos um de nós terá! Espero que seja rápido no gatilho! Com a bala na agulha! Não dá para dar um passo sem pisar num desses! Agora eu quero ver você trapacear a morte, Fate! Fui marcado pela escuridão! Mas não teve muito efeito! Cinzas e sangue! Um dia, serei mais lento, Jin! Mas não hoje! Eu não estou atrás de fama! Isso eu já tenho! Hasta la vista! Saque! O vento está soprando frio! Yasu! Há quanto tempo! Não tínhamos assuntos pendentes a resolver? Quer provar essa bala? A saideira! Pelo menos esse sangue de demônio serve para alguma coisa! Às vezes, no silêncio, eu ainda ouço a voz dela! Quando há silêncio! Às vezes! Em festa de rodeio, não dá para ficar parado! Ninguém ouviu nada! E o inferno o seguia! Não aconselho deixar um pistoleiro pistola! A fronteira já levou vidas demais! Só vim igualar as contas! Queria tanto morrer? Conseguiu! Outro dia, outra peleja! Fique perto do diabo que você conhece! Som e fúria! Finalmente bateu as botas! Ainda posso ouvir as canções das terras áridas! Condenação eterna! Sou mais rápido no gatilho! Acaba de cavar sua própria cova! Aí vem o trovão! De volta ao cavalo! Essa é por conta da casa! Parece que o inferno ainda não está pronto para me receber! Me chamam de demônio! E é isso mesmo que eu sou! Eles me chamam de homem da sombra sorridente! Muito prazer! Alguém aí tem uma faca de esfolar? Já vi muitos impasses na vida! Mas esse já está demais! Vamos pegar esses amadores! Saudações, amigos! Ainda cabe mais um! O tempo acabou! Meu nome é Lucian! É um prazer conhecer todos vocês! Não me obrigue a atirar! Lá sem o gado! Há uma linha tênue entre o bem e o mal! Espero que saiba bem como cruzá-la! Olha pra mim, coisa feia! Só um minuto, colega! Chegou visita! Não me oponho a pegar pesado com encrenqueiros! Hã! Essa luta não vai nem vem! Alguém tem que botar a cara! Fale com a minha pistola! Boa tarde, madame! Demônio do Velho Oeste! Realmente soa muito bem! Estou doido por um duelo! Morte é a única misericórdia! Vou retomar minha alma, diabo! E mandar você de volta ao inferno! O inferno não é grande o suficiente pra nós dois! Agora sim o dia ficou mais interessante! Tenho apenas uma regra! Se machucar alguém, vai se ver comigo! Não sou um homem bom, mas chego perto! Saque suas armas! Agora vou cavalgar rumo ao pôr do sol! Até parece! Vá com o diabo! Essa é pra você, Senna! Impossível matar um homem com mais sombras do que sangue! Opa! Mexeu com o homem errado! A maldade do homem cresce em sua sombra! Débil demais! Ninguém vai me perdoar! Só eu mesmo! Renda-se! O demônio está te chamando! Não achei que minhas ações eram dignas de sua atenção, Miss Fortune! Também tem um distintivo! Isso não significa nada! O acerto de contas está próximo! Já olhei fixamente no olho da vida e da morte! Ambas piscaram! Ainda não perdi o jeito! Mas vejam só! As botas ainda estão perfeitas! Mandei a porta pelos ares! Você tem um encontro marcado com a escuridão! Vou avisar os seus parentes mais próximos! Todo dia o deserto come um homem no café da manhã! Corações perversos não terão descanso! Não pode correr pra sempre! Isso é pela cena, seu coiote traidor! Foi mais fácil do que eu pensei! E olha que eu já pensei que ia ser fácil! As coisas estão muito equilibradas! Hora de colocar o dedo na balança! Minhas vítimas têm o que merecem! O fogo do inferno e um dedo rápido no gatilho levam um homem a qualquer lugar! Tem alguma coisa de podre no Velho Oeste? É você quem delimita suas fronteiras! Mas não existem leis quando se está na estrada! Hora de terminar o que começamos, diabo! Não vá se acostumando, colega! Esse negócio de aliado não dura muito! Estava guardando essa bala pra você, diabo! Atire primeiro e nunca erre! O Oeste é tão cruel quanto qualquer fora da lei! Tenha uma bala com seu nome gravado, Trash! Opa, parceiro! Sua teimosia não serviu de nada, Kate! Se você achava que morrer era ruim, Urgot! Espere pra ver aonde você vai parar! Partiu! A morte não é mais a mesma! Parece que a justiça encontrou seu bando! Meu nome é Lucian! E meu trabalho é manter vocês, idiotas, vivos! Que pena! Caiu! Minha sombra está ficando impaciente! Temos que sair logo desse impasse! Venham comigo! É, Sarah! Agora nem sua recompensa existe mais! Já está no bico do corvo! Não tenho espaço suficiente nas minhas pistolas pra marcar mais vítimas! Está mexendo com o demônio errado, colega! Não adianta correr! Estarei... Esperando! Você vai sangrar como todos nós! Mal saquei minhas armas! Se prepare, homem de lata! Vamos ver se você é mesmo o pistoleiro do futuro! O diabo está aqui! Estou sentindo! Te aconselho a sair da minha mira! Fim da linha! Trash! O Oeste vai arder! Senna! Saudações, amigos! Vamos mostrar o que o Oeste tem de bom! Acontecimentos estranhos, diabo! Bem estranhos! Por que o nervosismo? Está fácil! A única coisa que conta por aqui é a sua mira! Matar monstros nas altas planícies! Ah, não tem coisa melhor! O mundo está cheio de homens e monstros! A maioria tem um pouco dos dois! O agente funerário vai ficar bem ocupado! Engole isso aqui! A última viagem nunca é realmente a última! Você se parece com o inferno tanto quanto o merece, Urgotz! Alvo fácil! Opa, amigo! Lá se vai o último esconderijo! Ah-ha! O diabo sempre cobra o que lhe devem! Encara essa! Nunca fui para o céu! Mas carrego o inferno comigo! Mete bala! É impressão minha ou esses bichos estão ficando maiores? Estime de cima de algum lugar! Quando não se tem salvação, infernizar é o único prazer! Há coisas bem piores nas planícies do que sombras! Agora sim! Finalmente! Um pouco de paz e tranquilidade! O problema dos condenados é que eles nunca ficam no chão! Esses caras são peixe pequeno! Vamos fritá-los e acabar logo com isso! Esse distintivo faz você se achar forte! Ora, vejam quem chegou! Nossa tábua de tiro ao alvo! Estava mesmo precisando de um cavalo! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha! A perdição chegou para lhes receber! Ah-ha-ha-ha-ha! Virou presunto! Volte para as sombras! Madame! Seu jantar te espera no inferno! Trash! Demônios por todo o lado! Fecha essa matraca! Você está pedindo para morrer! Agora sim! Perceba, Hecarim! A petulância do cavalo! Maldito seja você e seus corvos, graveto desgraçado! Se era a briga que você procurava, acabou de encontrar! Ainda lembro dos olhos do diabo, vermelhos como o pôr do sol! O que é que você veio fazer aqui, Trash? Tentar aprisionar o resto da minha alma? Descanse em paz, vaqueiro! Fique sempre em movimento! E não leve bala! Não precisam me agradecer, amigos! Só estou fazendo o meu trabalho! O Oeste é meu! RUN! O deserto anda cuspindo criaturas a torto e a direito! Não vamos prolongar as coisas! Nunca gostei de lutas demoradas! Abaixa! A gente logo se vê de novo, graveto! Infelizmente, o tiro saiu pela culatra, colega! Ouvi dizer que tinha uma infratura por essas bandas! Só não achei que também seria uma cobra! Vocês não têm salvação! Não gostou? Pode vir tirar satisfação comigo! Adoro um tiroteio! Coloquem o rebanho na linha! Parece que chegamos a um grande impasse! Meu sangue já está fervendo! Seu caixão está chamando! Pode vazar de volta para progresso, Sheriff Caitlyn! A lei não tem lugar aqui! Não se alcança a salvação na base da bala! Mas eu tento! Logo agora que achei que estávamos nos dando bem, cobra! E aí Tchau!